Hoje no nosso musical você vai assistir a um clipe que nós gravamos com uma canção que eu fiz que chama-se Quintal. Antes da canção você ouvirá um poema, um poema que eu recito, que eu gosto muito e que fala da relação do menino e a árvore, o menino e a natureza. Esse poema é de Lúcia Romeu, então vamos lá. O poema de Lúcia Romeu, Dois Irmãos e logo depois Quintal. A árvore grande tinha um galho especial que era o balanço mais gostoso daquele quintal. O menino queria pra sempre viver ali naquela árvore e convenceu a sua mãe que ele, menino, era uma árvore também. Olha só o que ele tem. Ele tem raiz, os cabelos, ele tem maçãs, do rosto, dos olhos, dos jabuticabas. Ah, tem planta no pé e tem batata da perna. Menino engraçado esse, fruto criança que amadurece e que renova a natureza enquanto cresce, cresce, cresce menino. Brinca no quintal, pra renascer a criança, moleque levado, saci-pererê. Que quer andar solto no mato, mas vive trancado dentro de você. Sai correndo muito ligeiro, voa que nem passarinho. Pique, esconde, pique, ajuda, pique, cola, pique, tá. Não deixa ninguém te pegar, não, 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 brinca no quintal. Pra renascer a criança, moleque levado, saci-pererê. Que quer andar solto no mato, mas vive trancado dentro de você. Pula, corta alto no céu, e dá impulso com o pé no chão. Uma volta, outra volta, gira mundo sem parar, bate forte, coração. Oh, brinca no quintal, pra renascer a criança. Moleque levado, saci-pererê. Que quer andar solto no mato, mas vive trancado dentro de você. Sai procurando um tesouro, onde estará escondido. Vê no mapa, cuidado, tem piratas, armadilhas, tem mocinho, tem bandido. Brinca no quintal, brinca no quintal. Brinca no quintal, pra renascer a criança. Moleque levado, saci-pererê. Que quer andar solto no mato, mas vive trancado dentro de você. Brinca no quintal, pra renascer a criança. Moleque levado, saci-pererê. Que quer andar solto no mato, mas vive trancado dentro de você. Que quer andar solto no mato, mas vive trancado dentro de você. Que quer andar solto no mato, mas vive trancado dentro de você. Que quer andar solto no mato, mas vive trancado dentro de você. Legenda Adriana Zanotto